O que é o Rampage? Eu prefiro o Rampage, caso você se pergunte, tá? Muito que bem, senhoras e senhores, este game em questão está disponível aqui nos celulares, tanto Android como iOS e o link dele está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, então vai dar uma consagrada aí se você curtir esse game, tá? Então sem mais enrolação, porque eu estou babando, porque está calor e porque eu estou na sala toda bagunçada, cheio de tralha jogada em cima do sofá, vamos partir aqui direto para a gameplay e vamos ver se de fato este game é tão interessante quanto ele parece. Bom, é óbvio que não ia ficar naquela posição desconfortável o dia inteiro, né, senhoras e senhores? Então, aqui estamos com o game em questão, intitulado como... você já sabe, né? Nossa, eu quase derrubei o celular aqui, já comecei bem. Enfim, senhoras e senhores, vamos começar aqui com o game, tá? Temos inicialmente três opções aqui, login, register ou just play. Ok, como eu só quero jogar no momento, porque eu quero apresentar o game para vocês e conhecer também, porque eu não joguei até então, vamos somente jogar, tá? Muito que bem, vamos jogar como convidado aqui, obviamente, né? Tá, ok. Parece ser um jogo com matemática, assim, de cartas, né? Um sistema de batalha de cartas, ok, bacana. Selecione as joias azuis para completar o capture. Ah, que interessante, então, para você verificar que você de fato é humano, né? Ok, bem fácil, tá? De diamante eu entendo bem, meus consagrados, eu joguei muito Crash, tá? Muito bem, vamos ver aqui o tutorial, tá? Nossa, a gente tem uma porrada de tutorial, meus nobres. Meu Deus do céu. Vamos conhecer aqui a habilidade de sumonar personagens, tá? Ok. Meu Deus do céu. Ok, esse é seu herói. Se os hit points do seu herói chegarem a zero, você perde. Ok, justo, né? Perte em qualquer lugar para continuar. Esse é o oponente, o herói do seu oponente, né? Reduz as suas vidas a zero para ganhar, tá? Esse é o seu deck. Cards de batalha são tirados daqui e adicionados na sua mão, ok? Cards de batalha na sua mão são mostrados aqui. É tipo um Yu-Gi-Oh, tá ligado? Bacana, legal. Pressione nesse personagem para selecioná-lo. E aperte num quadrado verde para selecionar onde você quer jogar o personagem. Aperta novamente aqui para selecionar. Chegou o erro de notificação do meu celular aqui, peço desculpas, tá? Tá, e aí? Ah, tá. É... Aperta aqui para terminar a sua vez, o seu turno, né? Ok. Turno acabado com sucesso. Maravilha. E aí, o que eu faço? Tem que terminar... Ah, agora é o meu turno, no caso. Eu terminei o turno e ele foi para frente. Eu fiquei meio confuso aqui. Ah, ok. Tá, vamos terminar o turno novamente. Tá, ok. Então, como o inimigo não está se movendo, então meio que... É só o tutorial, tá? Dá para a gente dar um desconto aqui, tá? Missão completa. Conseguimos mais um card aqui por terminar o tutorial. Bacana. Tá, tem essa questão de range, que seria de alcance, né? Meu Deus do céu, o bagulho é muito alto. Ok, selecione o Hunter. Ok, tá? Quando o card de batalha está selecionado, Coisas relacionadas à habilidade são mostradas no topo... Meu Deus do céu, essas notificações... Tá fogo, véi. Dá só um minuto. Muito bem, senhoras e senhores. Problema resolvido. Vamos continuar, então, tá? Aperte no capitão para selecioná-lo. Ok. Aperte na área verde para colocar o capitão. Bem fácil, né? No caso, os comandos aqui. Bem fácil de aprender, né? Ok. Os quadrados verdes são onde o seu personagem será colocado. Quadrado amarelo é onde ele vai se mover. Quadrados vermelhos é onde o seu personagem irá atacar. Seu capitão não pode chegar no inimigo desse turno. Selecione o seu Hunter. Coloca um Hunter aqui. Beleza. Seu Hunter pode chegar no inimigo. Vamos terminar o turno. Ah, legal. Ok, perfeito. Como ele é tipo um atirador, né? O alcance dele é maior. Depende muito dos inimigos e dos personagens que você está controlando, né? Ok, perfeito. Bacana. Liberamos um Hunter aqui. E agora vamos aprender o sistema de cura. Eu acho que nesse vídeo a gente... Ixi, tomei hit, velho. Já comecei bem, cara. Ok, você tem um capitão lutando contra um capitão. Sem ajuda ele vai morrer. Tá, você pode aumentar um de HP. Coloque o Sage no campo de batalha para que ele hile o seu capitão. A gente coloca ele aqui, beleza. E agora como é que eu hilo ele? Eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Vamos terminar o turno. Tá. Aí ele vai pra frente. Tá, vamos novamente aqui. Obviamente quando ele chegar ele vai automaticamente curar o capitão, né? Vamos lá. Cuidado, capitão. Não vai morrer. Ele já curou de trás? É isso mesmo? Eu achei que tinha que chegar perto pra curar, velho. Fiquei muito confuso, cara. Ok, vamos lá. Armadura. Armadura reduz o dano físico que você toma. Tá. Ok, justo, né? É a função da armadura, afinal de contas, né? Ok, beleza. Dá pra... Coloque o seu guerreiro no Battlefield. E veja quanto que ele vai tomar de dano, tá? Vamos confirmar ele aqui. Beleza. Vamos terminar o turno. Ele tá de armadura, no caso, né? Ok. Tá, tá tomando um, um. Beleza. Ok. Meu turno novamente. É, ele tá tomando bastante dano até, velho. Em questão de tomar dano, mas não perder vida, né? Pronto. He's dead. Morreu. Morreu, mano. Ok. Temos mais alguns... Temos muitos tutoriais, diga-se, de passagem aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Tem vários tutoriais pra fazer, mas eu quero tentar... Eu sou obrigado a ir no tutorial. É, não tem jeito. Eu preciso passar pro tutorial. Então vamos pro tutorial. Eu ia na raça, mas já que o jogo não deixa, então vamos no tutorial mesmo. Não tem problema, tá? Ok, vamos aprender sobre mágica agora. Beleza. Seu turno, tá? Ok. Você está numa defensiva, tá? Beleza, beleza. Ok. Cada personagem tem uma habilidade diferenciada. Essa aqui, no caso, é a de magia, né? Elas podem dar dano mágico que não podem ser reduzidos por armadura. Ok, bacana. Vamos colocá-la aqui. Eu não sou muito acostumado a jogar esse tipo de jogo. Eu só joguei o You Girl of the Memories do PS1, tá ligado? Mas até que eu estou conseguindo me dar relativamente bem. Nossa senhora! Tomar-lhe um fogo na cara, velho. E ela ainda é longo alcance, hein? Cara, ela é muito OP. Tipo, ela ataca a longo alcance. Armadura não bloqueia o dano. Ela é OP demais, cara. Que isso, velho? Ok, vamos ver esse Rush aqui, tá? Antes ou depois de atacar. Isso aqui é tipo ninja, então, pelo que eu entendi, né? Ok, vamos colocá-lo aqui. Tá. Beleza, vamos lá. Bloco o Rogue aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Seu Rogue vai mover para o inimigo antes de atacar. Aperto novamente para colocar o seu Rogue, tá? Ok. Ah, tá. Então, no caso, ele ataca e ele se move mais, é isso? Saquei, saquei. Então, ele se move mais longe, pelo que eu entendi. Ou pode ser impressão minha. E ele se move depois de atacar ainda por cima, velho. Então, é muito bom, cara. Se você quer se mover logo para cima do cara, é isso aí, tá ligado? Com isso, eu estou ganhando carta aqui, meu nobre. Ok, guarda. Dá para a gente bloquear. Então, né? Ok, perfeito. Você está prestes a ganhar. O inimigo só tem dois de HP. Mas seu capitão precisa de dois turnos para terminá-lo. E o inimigo tem um mage que está prestes a matar o seu herói. Ah, então a gente precisa, no caso, fazer um guard, né? A gente precisa bloqueá-lo, tá? Então, vamos fazer uma defesa barba aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, foi. Tá. No caso, eu utilizei o... Ok. Nice, beleza. Eu utilizei uma personagem como escudo humano, literalmente, tá ligado? Human Charger. Velocidade determina o quão longe o personagem vai se mover em cada turno. Ok. Aperto no capitão para selecioná-lo. Vamos lá, então. Ahn... Seu capitão pode se mover dois espaços. Legal. Bacana, bacana. E o Charger... Ele pode mover quatro, mano! Caraca! Esse aqui é babra, hein? É porque ele tem cavalo, né, gente? Ele não cansa tão rápido assim. Um cavalo no deserto, vocês sabem como é que é, né, velho? O bicho é louco, insano, velho. Aí, aí, eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu não consigo acabar a minha vez, ué? Eu não consigo acabar a minha vez, ué? Ué, eu não entendi. Eu não entendi. Eu movi quatro espaços. Ué, e aí? Deu problema. Ah! Ok, agora deu certo. Gente, acho que eu consegui resolver o problema, tá? Tudo que eu precisei fazer foi me registrar no game. Problema resolvido, porque ele tava me tirando do jogo algumas vezes, falando que o papapapa tinha inspirado, tá ligado? Então, meio que eu só precisei fazer um login rápido aqui, coisa de um segundo. E agora ele tá funcionando. Não sei se é proposital isso, se é porque como o jogo tentava me tirar, ele travava o game. Mas, enfim, de qualquer maneira, se registre, por via das dúvidas, tá? Se registra lá, com seu e-mail, qualquer coisa que quiser. É rapidinho, mano. Ok? Beleza, agora a gente pode passar pra próxima missão, né, senhoras e senhores? Olha que coisa bacana, né? Choque, habilidade de choque, estuna todos os personagens e dá um dano geral, ok? Legal. E olha lá, é o Uji, mano. Que isso, cara? Mão, da hora o visual do cara. Nossa senhora. Lascou-se, velho. Ok, aquele inimigo é muito poderoso, mas você pode derrotá-lo com táticas superiores. Habilidade de choque... Ah, entendi. Então a gente precisa estunar o cara por uma partida, com esse personagem, pra aí a gente derrotá-lo. Saquei, ok. Aí ele tá estunado, e aí a gente derrota ele. Ok, justo, justo, mano. Eu sou muito inteligente, cara. Eu sei jogar carta. Eu sei jogar carta. É só você pegar a carta e jogar na parede, assim. Você joga a carta, tá vendo? Piada. Humor. Inteligência. Artificial. Ok, muito bem. Vamos continuar aqui. Agora você tem alguns cards. Vá para o deck e coloque seus novos personagens no deck. Ah, ok. Ok, perfeito. Esse é o seu herói. Dá para mudar o equipamento. Ok, aqui são os decks que você pode salvar. Beleza. O clear, você limpa o deck. Eu joguei Yu-Gi-Oh! Eu sei o que eu estou fazendo, tá? O filtro, você pode achar personagens mais rapidamente. E apertando isso aqui, volta para o menu. Ok, vamos colocar 30 cartas aqui, mano. Beleza. Dá para eu colocar... Bom, dá para eu colocar uma galera aqui. Acho que é até 30 cartas que eu posso botar. Colocar mais um desse. Tá bom. Pronto. Beleza. Eu acho que ainda não... Ah, já posso jogar a campanha. Legal. Vamos jogar a campanha, velho. GG. Let's go. Undead Mission 1. Esqueleto, bandido, rush. Ok, vamos ver na prática, tá? Eu já fiz bastante tutorial. Acho que eu fiz tudo que era obrigatório. Então agora dá para partir para o que interessa, velho. Vamos lá, então. Muito bem. Eu tenho 10 pontos de ataque. Eu estou vendo um monte de fumaça preta aqui, mas enfim. Tá, vamos colocar você aqui, tá? E vamos colocar você aqui em cima, meu consagrado, tá? Para a gente proteger o máximo de área possível. E você aqui também. Você aqui para ficar esperto, tá? Vamos finalizar a rodada. A gente só pode ver conforme você vai avançando, né? Você não consegue ver com quem está lidando. No turno de novo. Ok. Deve ser muito fácil. E realmente é muito fácil. Foi muito easy, cara. Foi muito easy. Já consegui, velho. Ah, legal. Conseguimos, então, o bandido esqueletal, velho. Ok, bacana. E aqui você vai avançando na campanha, né? Deixa eu colocar ele no meu deck, inclusive. Porque, pô, carta nova nós temos que aproveitar, né, meus nobres? Qual é, velho? Tá achando que eu não vou aproveitar as cartas que eu ganho? Tá louco, cara. Agora o jogo tá funcionando perfeitamente, tá? Então as minhas críticas foram removidas a partir do momento que eu me registrei no jogo. Então tá ótimo. Beleza, vamos colocar, então, o esqueletinho aqui. Vamos colocar essa menina aqui, né? Que é a que solta fogo, certo? Eu não sei porque eu não consegui colocar, mas enfim. Eu acho que eu não devo ter apertado direito, né? Cards podem ser colocadas quando... Ah, tá. Quando o countdown estiver no zero, tá? Como eu não tô no zero, beleza. Vamos avançar, então. Esqueletinho duraço andando, velho. Duraço, games, velho. Vamos colocar mais você... Ah, não, não dá pra colocar mais nenhum. Ok. Avança com eles, então. Não tem problema, não. Até porque é fácil pra caramba, meus abros. Começa a tacar a carta em cima de mim, por gentileza, velho. Não vou nem colocar você no deck, mano. Começa a tacar a carta em cima de mim, velho. Eu quero desafio, eu quero ser desafiado. Eu quero ser morto, cara. Ué, velho. O quê? Ué? Countdown no zero? Até aqui? Ah, tá. Entendi. Eu não entendi o countdown no zero. Esse troço aqui. O countdown dos personagens? Acho que eu entendi. Então deve ter a ver com o número de turnos, né? Quando tá verdinho aqui embaixo, acho que é quando você pode colocar, né? Ah, tá. Ok. Quando tá verdinho embaixo, você pode colocar. Senão acho que tem um countdown que você não consegue interagir. Eita, toma e hit. Toma. Toma, man. Ai, calma. Você não vai mamar, não. Agora ficou desafiador. Mas toma, morre tudo. Toma. Beleza. Tamo do lado dele. Agora não tem o que fazer. Morreu! Esqueleton morreu! Conseguimos mais um aqui, velho. Vou botar essas cartas no baralho, velho. Confiar no baralho do voo, velho. E no caralho também. Opa, peraí. Tem mais cartas aqui. Dá pra gente colocar várias. Tá. Beleza. Botou lá isso aqui de carta, mano. Vou meter as 30 cartas aqui o quanto antes, cara. Vamos lá. Missão 4. Pelo menos tentar passar da quinta que tá ótimo já, velho. Ok. Vamos colocar o maluquinho do cavalo, o Red Dead Redemption aqui. Vocês eu não posso colocar, né? Não, posso sim. Então, ignora a regra do verde. Eu não sei por que. Às vezes eu posso e às vezes eu não posso colocar. Ai, isso sola todo mundo. Sola todo mundo, meus alco. Eu coloquei na posição certinha. Agora vai tá perfeito demais. Tá vendo? Nunca morri nesse jogo. Nunca morri na minha vida, cara. Aí eu vou colocar o esqueletinho aqui pra proteger. Vamos terminar o turno e deixa eles avançar, velho. Avança no capitão pelo menos, velho. Chega lá. Tá, parece que tá safe. Parece que tá safe. Tá safe. Ele vai derrotar o esqueleto. Mas aí a gente consegue chegar no campo dele. Pronto, dropa todo mundo. Então o objetivo é você chegar o mais rápido possível nos malucos lá, cara. Eu vou colocar essas cartas novas porque eu não sou obrigado, cara. O grande presente é meu. Eu vou usar, tá? Vamos pelo menos derrotar a missão 5. Agora tá ficando mais desafiador. Agora tá ficando mais interessante o bagulho, velho. Vamos lá, então. Vamos colocar o esqueletal aqui. Beleza. Ou não posso colocar a droga. Vamos colocar você aqui. E você aqui em cima. É bom eu colocar cruzado, assim. Um em cima e um embaixo, né, galera? Avança, avança. Nossa, tem 3 inimigos ali embaixo, velho. Lascou-se. Lascou-se grande, mano. E agora? E aí, filho? Vai atacar ou... Ah, tá, brigado. Ele tava processando o que ia fazer. Tava pensando. Estava raciocinando. Mas morreu. He's dead. Pera aí. Eu vou precisar... Vou precisar colocar uns caras aqui, mano. Esse maluco, pelo menos, ele estuna, né? Vamos lá. Vamos tentar chegar ali em cima. Vai ser difícil. Não sei se nós vamos conseguir chegar. Caraca, foi assassinado. Não consegui nem chegar na área deles ali. Eu não consigo mais jogar carta aqui, ó. Ah, consegui. Consegui jogar você. Eu não consigo mais jogar ninguém. Ok. Vamos lá. Seja o que o diabo quiser. Esse aqui, ele tem três de dano. Matei um esqueletinho. Mas aí eu posso ser solado. Nossa, eu nem vi quem tá lá atrás, cara. Qual é, velho? Isso é sacanagem, mano. O bagulho é treta, mano. Agora ficou desafiador pra caramba. Vamos lá. Sola. Sola todo mundo. Sola. Posso solar, velho. Não eu. Não eu. Qual é, cara? Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é sacanagem, mano. Eu vou colocar você aqui, mano. Vai lá, cavaleiro. Vai lá, Red Dead Redemption. Arregaça, mano. Agora. Agora eu tô vendo progresso. Agora eu tô vendo progresso. Só tem dois dele. Calma, calma. Calma que dá pra tancar o Bostil. Dá pra tancar. O Bostil tá difícil, mas nós tancamos. O cara não morre não, velho! Puts, grila, velho. O cavalo até caiu do bicho, mano. O que é isso, cara? Puta que pariu. Vamos ver o que que dá, né? Essa aqui é a longa alcance. Então vamos ver se ela consegue bater. Mano, o cara não morre. O cara só não morre. Ah, é porque tem um healer ali atrás. Ah, como é que eu pego o healer então, velho? Como é que eu pego o healer do cara se o maluco tá lá atrás, mano? Porra. Meu Deus do céu, cara. Ataca ele aqui. Meu filho, você é burro. Você tá atacando o cara. Eles tão atacando o cara errado. Eu vou ser solado aqui. Só isso. Só isso. Eu vou ser simplesmente solado. Porque o cara tá sendo healado pra cacete. Eu não consigo... Ah, é. Passou pra frente. Obrigado, moço. Obrigado. Demorou, meu filho. Odeio jogo estratégico. Odeio pensar. Toma. Otário. Agora vai rilar o seu amigo aí. Rila. Rila ele, seu otário. Rila. Tudo bem. É um desafio. Então eu vou te desafiar. Mano, o cara ainda não morre. O cara não morre. O cara não morre. Tegai, don't die. Qual é o teu? Eu tenho três em cima do maluco, velho. Ele tá dando zero de dano. Por que que ele tá dando zero de dano, velho? Eu não tô entendendo. Target first. Putz, grila, cara. Eu não consigo fazer nada. Target first. É de longo alcance. É só com a mina aqui quebra o colete do cara. Bom, ele vai morrer agora, pelo menos. Caraca, mano. Eu não tinha lido a carta, tá ligado? Perdão. Foi erro meu, galera. E eu tenho zero cartas. Agora eu vou ter que ir com esses aqui, mano. Vai lá, meus guerreiros. Arregaça, mano. Arregaça, vai. Só um foguinho, ó. Morreu. Morreu. Ganhei. É meu. Me dá. Tá? Me dá. Ok, conforme o jogo vai ficando mais difícil, parece que ele vai ficando mais emocionante, tá? Senhoras e senhores, eu vou parando esse vídeo por aqui, porque como vocês já sabem, nesse tipo de vídeo, eu gosto de dar uma introdução do game, minhas primeiras impressões literais aqui pra vocês, tá? Então, Royal Rampage, senhoras e senhores. Se vocês curtiram o game, novamente, não se esqueçam de se registrarem pro jogo não dar problema, tá bom? É um jogo bem divertido, bem bacana, mas parece que ele vai ficando bem complicado também. Você tem que pensar um pouco, tem que ter estratégia. Coisa que, pra mim, é meio difícil, tá? Mas, de qualquer maneira, se você curtiu, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai dar uma conferida pra celulares de graça, tá? zerado de preço, vai dar uma conferida que você não vai se arrepender, tá bom? Dito isso, galera, vou me despedindo por aqui. Um beijo, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!